Bom dia, boa tarde e boa noite para quem vê o vídeo, independente dos três horários. Então, o que nós vamos estar falando hoje? É sobre o meu Uno Fiat Premium e talvez até alguns Palio ou qualquer outro carro serve também, mas hoje vamos falar especificamente de um Fiat Premium, anos 90, o que nós vamos estar falando hoje é sobre o meu carro não quer engatar as marchas, o arranha, a segunda e a terceira, carros que tem muita folga na alavanca de marcha. E antes de nós começarmos a falar sobre isso, eu vou pedir para que você dê um joinha no vídeo ou se não gostar, coloque não gostar e que se inscreve no canal. Eu estava olhando os dados do canal, 99,6% das pessoas assistem os meus vídeos, mas não se inscreve, não dê um like, e eu ia pedir para poder me ajudar também para que nós possamos crescer em relação a esse tipo de coisa. 0,4% são as pessoas inscritas no meu canal, imagina se eu tivesse só 50% dos que assistem o vídeo. Então, peço por favor para que se inscreva no canal e dê uma curtida ou não no vídeo. Bom, hoje vamos estar falando então sobre os problemas de engatar ou desengatar marchas deste veículo em especial. Como pode ver, existem trambuladores que fazem a opção de você estar selecionando a marcha que você quer. Aqui, nós temos um vazamentozinho, claro, mas esta seria a chave seletora do câmbio. Ela se movimenta para os lados, para frente e para trás, selecionando cada marcha. Mas antes de chegar nesta haste seletora, tem um monte de escamoteações. Elas têm várias partes. Chega A ter embuchamento aqui, 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 vários embuchamentos. Estes embuchamentos também vêm nesta haste. O nosso problema neste carro em específico estava esta parte do embuchamento estourado. Que, por sua vez, vai ligado a um negócio que se chama trambulador. Isto e aqui, ó. E como podem ver, tem uma folga considerável, atrapalhando qualquer tipo de tentativa de conseguir engatar uma marcha. Vem um kit de reparo para este tipo de coisa. Olha só. O que que vem neste kit aqui? Esta aqui, seria o tipo de bucha. Vamos ver se vai dar para dar uma focada. É. A câmera não é muito boa, né? Mas dá para nós ter uma noção. Olha só. Ele é um orifício. Essa bucha aqui é prensada ali dentro. E da mesma forma, aquele orifício é prensado nessa parte aqui. Olha só. E este joelhinho vai ficar trabalhando aqui, conforme você mexe a alavanca. E assim por diante. Tem outras partes móveis de todo este conjunto que tem enrolamento. Então, vem o kit completo. Eu vou estar até mostrando aqui, ó. Para ficar mais fácil. Eu já usei várias vezes. Aqui está o kit, a marca. Né? Se o teu carro estiver ruim de trocar marcha. Dá uma olhada. No kit de reparo de trambulador, de marcha e de outras coisas mais. Que os problemas estarão ali. É. Claro que depois... Após você ter feito todos os reparos possíveis. Olha só. Aqui dentro tem aquela parte do rolamento, ó. Esses rolamentos estouram. Aqui vai ligado aquela outra alavanca. É um conjunto de coisas. Aqui também tem enrolamento. Ali já é a alavanca da marcha. Essa borracha já estava estourada, mas tem que trocar. É... É isso aí. Está ruim para engatar a segunda e terceira. Dá uma olhada em todos os embuchamentos. Da parte da alavanca de marcha até no... Mas valeu, galera. É isso aí. Obrigado pela atenção. Também estaremos trocando o suporte do motor. A pessoa é bem zelosa. Pediu para trocar o suporte do motor. Que estava meio ruim. O suporte de caixa, aliás. Faz parte. Mas é isso aí. A dica de hoje. É o meu carro não está engatando a marcha direito. Principalmente da linha Fiat. Desde os mais antigos até uns... Do ano 2000, por aí. Dá uma olhada nesse esquema de trambulação. Que está ali os problemas. Se você arrumar a água e não sair o problema. É que está lá dentro da caixa mesmo. Valeu, pessoal.